Táxi viajante saindo do Forte Orange Itamaracá, Pernambuco 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 Se tu quiser essa toalha para sentar em cima, mas tu não molhou a segunda, né? Não molhou não, ela tomou banho não. Só eu que... Eu e Sofia que dou a manha madrinha. Só Sofia que ficou na água. Eu fiquei só do joelho para baixo. Foi. A cocada aqui é gostosa. É? Não, não, obrigada. Tá água, Tia? Não, não, obrigada. Tá água, Tia? Não. Ai, deixa eu dar uma poupilha máscara. Tá puxado. Tá desativado, misericórdia. Olha aqui, olha aqui. Achei a chupe. Achei! Acabou dentro da bolsa. Foi bem. Eu lembro que ela tinha me dado, não se lembrava, não se lembrava. Isso é legal ou tá? Não disse, com caro. Especialmente. É legal que está fazendo isso aqui. Parou que você tá fazendo isso aqui? A gente tem uma amiga que tem uma casa, a gente já viu duas vezes aqui, mas é lá para cima, a casa dela é boa, mas toda vez que vem para a praia tem que vir de cá, lá na frente, subindo aí sabe?